Cada dia, mais cadeias de varejo participam do movimento Arredondar. É simples. O cliente chega no caixa e arredonda a conta dele com centavos. E assim apoia dezenas de projetos sociais. E se preferir, ele também pode arredondar compras no seu portal de vendas online. E o melhor, sem custos para o seu estabelecimento e ainda ajuda na questão do troco. Veja em nosso site as redes participantes e ajude a arredondar o Brasil e a vida de milhares de pessoas. Movimento Arredondar. Apoio Globo